Fala família, eu sou a Fefe Gaspar e hoje tem Palmeiras e Corinthians na Arena Barueri e eu vou levar vocês pra assistir esse derby comigo, vamos lá! É um grande grande, muito grande! E a gente se vê aqui no primeiro momento! Eu vou fazer! 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 Palmeiras, meu Palmeiras 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 Aplausos 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 E a camposada me verá chorar Porque o nosso perdeu do que irá se falar O que é isso? Eu não vou ter assim, Senhor, que eu vou todas me é Eu não vou ter o meu amor, meu único amor Eu não vou ter o meu amor, meu único amor Eu não vou ter o meu amor Eu não vou ter o meu amor, meu único amor Eu não vou ter o meu amor, meu único amor Eu não vou ter o meu amor, meu único amor